Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora vocês vão ver isso, mas estejam cumprimentados, bem-vinda, bem-vinde, bem-vinde ao último Fórum Sindical de 2021. Esse programa, ele está sendo gravado, viu, turma? Então, a gente, infelizmente, não vai ter aquela interação com o chat, mas sintam-se acolhidos e acolhidas, tem um enorme, incrível, ano novo, né, espero que a gente esteja aqui firme e forte o ano que vem para enfrentar tudo que a gente precisa enfrentar em 2022. Hoje o nosso programa está muito especial, com convidados muito especiais, que representam quatro veículos de comunicação no campo da esquerda, da defesa da democracia. Comigo na bancada, Altamiro Borges, o criador do Centro de Estúdio de Mídia Independente, Barão de Tararé. Cadê o Miro? Certamente esse cabra aí, quando se conta a história de jornalismo independente, aquelas enciclopédias, ele vai ter um verbete. Miro, querido, tudo bem? Tudo bem, Fru? Tranquilinha? Tudo. Tranquilinha? Você vai ter o verbete, né, Miro? Porque eu, pelo menos, entro nessa luta muito próxima às coisas que a gente construiu ao longo dessa última década. Então, acho que você tem uma responsabilidade bastante grande em provocar essa discussão e a gente fazer frente a esse latifúndio midiático que a gente vive. É, a gente se conheceu, a gente se conheceu em 2010. É, acho que... Não, antes, antes disso. É, porque a gente fez a entrevista com o Lula, né? Foi um pouquinho antes. Mas, em 2010, a gente já estava fazendo todo o nosso blog-prog, né? O nosso estado da alhaço aí. Então, acho que é uma jornada bem interessante e necessária, né, Miro? A gente convidou, então, qual a ideia desse programa hoje, pessoal? É fazer um balanço, né? Do ponto de vista dessa mídia progressista, o que a gente avançou, o que a gente precisa avançar e quais são os nossos desafios no final do ano. Para isso, eu chamei a Gisele Fredenich, que é diretora executiva do 247. Tudo bem, Gisele? Tudo bem, Fru. Oi, Miro. Grande honra ter sido convidada aqui para esse balanço, né? Da mídia de esquerda, da mídia progressista. Tem muita coisa para falar e falar do ano que vem também, né? Exato. E a gente se sente honrado de você ter aceito o convite. É muito bom ter você aqui, Gisele. A gente também chamou a Lourdes, na CIF, do GGN. Olá. Olá, Maria Fro, tudo bom? Tudo bem, minha querida? Miro, Gisele. Olá. Prazer estar aqui com vocês na prosa. Muito obrigada por ter aceito o convite. E a minha querida parceira da Fórum, Sinara Menezes. Olá. Boa tarde a todos e todas. Ou, como diz a Fro, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe de hora, né? O povo vai ver isso. Então, cumprimento a todo mundo em todos os horários. Obrigada pelo convite, Fro. Ah, eu estou bem feliz, né? Assinei e almoçou, gente. Está aqui, assim, nessa gravação, correndo, porque ela é brother, é sister total. Então, ela está aqui junto comigo. A Sinara tem o socialista Morena, que está na Fórum agora, e também faz o programão da Fórum, na sexta-feira. Durante uma boa parte de 2021, ela tocou o jornal da Fórum. A Sinara, talvez, tenha sido a jornalista que entrevistou todo o G7 da CPI da Covid. Ela fez... Não, e estou no 247 também lá com a Gisele. Isso. Às quartas e sextas também no 247 e com a Adri, o Rovóia, as segundas, né? Isso, exatamente. Viviram nos 30. Viviram nos 30. A gente ainda tem o Pedro. O Pedro já chegou? Ah, Pedro Zambada. E aí, querido, tudo bem? Olha que liveão, gente, de final de ano. Tudo bom, gente. Desculpa, grande Pedro. É uma festa da firma, da indivídua progressista, o negócio. Ninguém falou que era para trazer cerveja nem nada, né? É, falhando. Eu trouxe uma cachaça aqui para quem quiser. Eu acho que só o flow, no flow lá, pode fumar maconha e beber cerveja, porque a forma... Aqui, se a gente fumar maconha, o YouTube derruba, né? Derruba! Só no flow. A coisa, assim, depende de quem é, o que canal... Se você é um maconheiro reacionário, está liberado. Agora, a esquerdista, puta, está ferrada. Muito bem. Moçada, eu queria falar um pouquinho, assim, dessa resistência, né? Nossos veículos, eu acho, sinceramente, que eles resistiram bravamente em 2021, né? Foram centenas de processos. Eu estou falando da resistência de permanecer, né? De existir enquanto veículo. Eu falo centenas de processos porque eu sei que o DCM tem um monte de processos. O 247 tem, o GGN tem, a Fórum tem. Então, se permanece ainda fazendo jornalismo, tentando disputar pautas que a gente não vê na grande mídia ou se vê na grande mídia, vê com uma outra perspectiva. Então, bravamente, aí a gente permanece. Nós estamos terminando o ano, todo mundo aqui vivo também, né? Nós resistimos também à Covid. Então, esse programa é um programa da resistência. A gente cobriu, né? De uma maneira, eu acho que, muito qualificada, o julgamento do STF, do Moro. A gente cobriu as manifestações, né? Do Fora Bolsonaro. A gente cobriu a CPI da Covid. Enfim, eu queria que, começando pela Gisele e pela Lourdes, a gente falasse um pouquinho da produção, né? Porque, além de tudo, além de fazer um jornalismo nos portais, nos canais, ainda alguns desses veículos produziram importantes documentários. No caso do 247, o da fakeada, né? Sobre o Bolsonaro e o Adélio. E hoje, no dia dessa gravação, vai ser lançado o... Como chama o documentário? Cancelier, o reitor Cancelier. É sobre o reitor Cancelier, mas ele tem o nome. O livro Cancelier. O nome do documentário. Levaram o reitor. Levaram o reitor, isso. Era isso que eu queria... E a ideia do documentário é ver como a Lava Jato chegou à universidade. Então, Gi e Lourdes... Começa com a Lourdes, depois a Gi. Queria que você falasse um pouquinho dessa aventura também, né? Porque é caro fazer um documentário, não é barato. E a gente não tem recursos, enfim. Mas é uma forma, me parece, bem interessante de também construir uma memória de uma perspectiva da imprensa independente, né? De fatos muito importantes que mudaram a história do nosso país, né? Que se não fosse a Lava Jato, a gente muito possivelmente não teria o golpe, muito possivelmente a gente não teria Bolsonaro, né? E no caso da facada, também é um episódio ainda muito conturbado, enfim. Mas também traz um elemento que determinou o rumo da história. Eu queria que vocês começassem o balanço falando um pouquinho desses dois documentários, cada um, como é que foram as iniciativas, como é que a Lourdes, como espera que esteja recebido, a Gisele, como é que foi recebido, enfim. E o que vocês destacam, né? De mais importante em cada um dos veículos que vocês representam? Muito bem, então começo eu. O documentário que está saindo do forno agora, o Levar o Reitor, quando a Lava Jato adentrou a faculdade, na universidade, é um relato muito sério e muito tocante, porque ao mesmo tempo em que se fala, a família conta como que estava o Reitor nesse período, como que foi para ele o que a Érica Marena proporcionou em termos de execração pública, como foi esse caminhar dele até o suicídio. Só que tudo isso é recheado com centenas de peças judiciais que foram esmiuçadas, um trabalho belíssimo da Patrícia Faerma, um trabalho seríssimo, e com a edição cuidadosa do Nátio Lemos. Agora, trazer essa história para o GGN foi muito importante, porque é onde começou a... A Lava Jato liberou os cães de guarda para todo lado, liberou o guarda da esquina, liberou geral, onde a fofoca passou a ser uma denúncia, uma desavença dentro de uma universidade virou uma denúncia. Então, o absurdo que tomou conta desse país com a ação da Polícia Federal e a ação da Justiça, uma coisa desenfreada e que acaba atingindo as pessoas das mais variadas, destruindo vidas, mas destruindo mesmo, porque mesmo que se prove inocente no final, o auê que a mídia corporativa faz em cima das ações da Lava Jato, ou fez em cima das ações da Lava Jato, já destruiu a vida da pessoa. Então, não sobra nada, sobra uma defesa que a gente, da mídia alternativa, a gente tenta resgatar para poder levar adiante esse... É o justiçamento que a gente consegue fazer em cima dessas coisas que aconteceram. Esse não é o primeiro documentário do GGN. O GGN tem tentado trazer outras denúncias em documentários, documentários que são feitos com uma equipe pequena, então demoram mais e que contam com a ajuda do leitor do GGN, do seguidor do GGN. Então, nós tivemos um sobre a Lava Jato, cinco episódios mostrando a ligação da Lava Jato com os Estados Unidos, e fizemos um do Moro, isso nos últimos tempos, nesses tempos mais bicuros. E um do Moro mostrando a trajetória do Moro e o atuar do Moro nesse período da Lava Jato, que é a construção de um juiz acima da lei, que se colocou acima da lei, foi incensado e, com isso, conseguiu fazer o que fez. Então, o documentário acaba sendo diferencial de um portal de notícias pequeno, como o GGN, que tenta escapar daquilo do dia a dia, porque, como não tem capacidade, em termos de braços, para fazer a hard news, então, vamos em cima do esmiuçar aquilo que a mídia está colocando como... fazendo aoê ou colocando em evidência, seja lá o que for, normalmente política e economia, que são os grandes pontos. E cidadania, que é a questão de honra, direitos humanos, a gente não foge disso nunca. Quanto aos tantos processos, esse documentário do Cancelier deve nos render ainda um processo ou dois, mas é assim que a gente vai tocando, não tem jeito, a gente tem que fazer o trabalho e, se é esse o preço, estamos pagando e vamos pagar mesmo. Acho que é isso. Obrigada, Lúdia. Gi? Vamos lá. Bom, obrigada novamente por estar aqui, obrigada pela oportunidade de falar sobre as nossas coberturas em comum, nossos desafios em comum, acho que a gente vai falar de 2022 depois, mas fazendo uma retrospectiva sobre 2021, algo que está muito entrosado com o que a Lourdes falou, do GGN, são realmente os documentários que o 247 produziu ao longo do ano, e também com o financiamento coletivo do público, que acho que é algo que é uma... é algo muito valioso que a gente tem no nosso negócio, que nem a mídia hegemônica, a mídia comercial, tem hoje essa fidelidade com o público, porque a gente vê, a gente observa as conversas nos chats e como esse público migra de um veículo para outro, de todos que estão presentes aqui e como eles contribuem muitas vezes com todos ao mesmo tempo, então tem um público muito significativo aí da população que nos ajuda a sobreviver, e eles nos ajudam também a manter, a tornar sustentável essa produção jornalística, que é algo muito caro, vocês passaram por várias redações, vocês sabem muito o custo que é ter repórter na rua, e a gente faz muita coisa online hoje, o Pedro que produz várias reportagens investigativas, muitas vezes não sai de casa, né Pedro? Conversa por telefone, conversa pela internet, então são custos mais reduzidos, mas que a gente tem feito com muito suor, e com a ajuda desse público, eu volto a dizer, é algo realmente muito valioso. E aí falando pelo 247, a gente produziu um documentário sobre, o mais conhecido foi o que a Afro citou, o da fakeada do Adélio ao Bolsonaro, contra o Bolsonaro, e levantou muitas questões que ainda não estão respondidas, e essa investigação continua, aí terão novidades em 2022 também, essa investigação continua a ser feita, portanto, pelo jornalista Joaquim de Carvalho, ele fez um recentemente, estreou há duas semanas, da indústria de fake news da extrema direita, ou seja, como o clã Bolsonaro, como é o mecanismo dessa produção de fake news, desse negacionismo, de diferentes frentes, né, não só os robôs, mas também o discurso e o financiamento, então tem capítulos diferentes aí para se falar desse tema, ele falou também sobre a vitória da cloroquina, e agora a gente está lançando um, vai ser lançado hoje, muito provavelmente, a gente está preparando esse projeto, que é o do patrimônio do Moro e do Dallagnol, que é algo também que vem sendo investigado pelo Luiz Nassif, né, divulgou recentemente uma reportagem sobre o patrimônio do Dallagnol, o Marcelo Aller aqui do 247 também fez uma tabelinha, publicou algo sobre os recursos financeiros do Dallagnol, e mostrar os bastidores, como é que essas duas figuras, que serão personagens extremamente importantes ainda em 2022, porque eles acabaram de se filiar, eles estão começando uma nova etapa, né, a gente está achando que eles estariam sendo punidos agora, mas eles estão começando uma nova etapa, que é a etapa da política institucional, eles já faziam política, né, agora a política institucional, se filiando a um partido, sendo candidatos oficialmente, né, então a gente vai conviver muito com essas figuras, infelizmente, ao longo do ano de 2022, e acho que só a mídia progressista, só esses canais que estão aqui, e alguns outros investigativos que tiverem interesse, mas eu não consigo ter o olhar de qual veículo seria, consegue ter a liberdade, a autonomia, para fazer essas investigações, e a vontade política disso, né, a gente viu a coluna do Ombudsman, imagino que vocês viram também ontem, fazendo uma crítica à própria Folha, de como os veículos não assumem a sua posição política, e fingem estar fazendo uma cobertura balanceada, equilibrada, né, enquanto a gente tem posições claras, né, o público sabe o que a gente pensa, pode ter divergências dentro do campo da esquerda, mas a gente assume a nossa posição em nome da democracia, e isso é bem importante para ser honesto com o leitor, né, e com o espectador ali, para quem tem tanto site quanto canal no YouTube, que acho que é o caso de todos aqui, e por conta disso, o 247 também lançou, na sexta-feira, um editorial assumindo a sua posição, defendendo a candidatura do ex-presidente Lula em 2022, acreditando que só esse caminho pode garantir a democracia, é claro que tem vários outros candidatos que também defendem a democracia, a gente vai fazer a cobertura de todos, mas o Lula tem a maior viabilidade, né, a gente tem muita consciência disso, e vamos fazer uma cobertura equilibrada, mesmo tendo esse apoio aqui ao ex-presidente. Então, acho que é isso, acho que é pensar bastante em como 2022 vai ser um desafio também para esse jornalismo investigativo, e como a gente depende bastante desse financiamento do público, acho que isso até vale uma outra discussão, né, se isso tem um limite, né, até onde a gente consegue ir com esses investimentos externos, mas que são extremamente legítimos, e que trazem para a gente independência, né. Falando nisso, gente, aproveitando a deixa da Gisele, tornem-se membro do canal da Fórum, do 247, do DCM, do GGN, é bem importante tornar membro, é sempre muito baratinho, né, os pacotes são muito razoáveis, no Fórum, você, com uma cervejinha por mês, você mantém uma assinatura, e a gente tem várias contrapartidas, né, para membros da Fórum, ano que vem nós faremos webinários com pautas políticas, né, uma plataforma política a gente vai discutir, os membros vão ter descontão, mas principalmente porque vocês, pingando ali uma quantia todo mês, nos ajuda a ter um orçamento, né, então, enquanto a gente está aqui, tem um monte de jornalistas na redação produzindo matérias, e isso acontece em todos os portais do nosso campo, a gente precisa disso, não só para pagar os processos, mas para poder executar o jornalismo, então, apoiem, torne-se membro, distribuam os nossos programas pelas redes, porque isso também ajuda, especialmente no YouTube, compartilhar, né, mais relevante, né, os algoritmos, então, existem várias maneiras de vocês contribuírem, não apenas com superchat, superstick, etc., mas divulgar os canais, se inscrever no canal, nos ajuda. Pedro e Sinara, o que vocês destacariam num breve balanço na Fórum e no DCM? Sinara, vocês estão em minoria aqui, Miri e Pedro, então, deixa a mulherada falar. Não, eu queria destacar, me deixa muito feliz como jornalista, que nós da mídia independente de esquerda estejamos fazendo documentários, eu queria destacar os documentários em si, é muito importante que a gente tenha entrado nessa seara, né, acho que a gente demorou de entrar nessa área de vídeo, mas eu acho que a gente está ocupando muito bem esse espaço, acredito que temos muito espaço para crescer ainda, acho que em 2022 a gente deve estourar a boca do balão em termos de audiência, acredito que sim, e o fato da gente estar fazendo documentário é uma ótima notícia, porque o documentário é a cereja do bolo do jornalismo, né, como você fizesse uma matéria que você pudesse dedicar, o sonho de todo jornalista é ter muito tempo para fazer uma matéria, para se aprofundar numa matéria, para entrevistar o máximo de pessoas possível, né, então o documentário é o ápice do jornalismo, né, eu estava vendo, e recomendo a vocês que assistam o documentário sobre o Eduardo Coutinho, um grande documentarista brasileiro, e ele fala isso, ele fala sobre a importância da entrevista, né, do documentário como aprofundamento dos temas, então eu fico muito feliz, espero que venham muitos, né, além de tudo, é uma forma de também financiar a mídia independente, porque o documentário do Joaquim, por exemplo, sobre a fakeada, teve mais de um milhão de views, então isso ajuda bastante a nos sustentar, a dar sustentabilidade aos nossos canais, que eu acho que é o mais importante, né, a gente que não recebe dinheiro das empreiteiras, como a mídia comercial, eu gosto muito de lembrar que as empreiteiras que foram tão acusadas durante a Lava Jato e tal, são as grandes anunciantes da mídia comercial, sempre foram as construtoras, incorporadoras, né, a gente não recebe dinheiro delas, então a gente depende da audiência, da audiência, dos compartilhamentos e do financiamento direto pelos leitores, então eu estou comemorando muito o novo documentário do GGN sobre o reitor cancelier, que é um tema incrível, né, para uma reportagem de fato, a história do cancelier de ter a Polícia Federal naquele afã de punitivista contra a esquerda, contra o PT, causou o suicídio de uma pessoa inocente, né, isso é uma coisa assim que é muito triste que aconteceu no Brasil, né, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina foi levado ao suicídio por conta de uma perseguição injusta, então eu acho muito bacana que a gente esteja entrando aí nesse mundo dos documentários que venham muitos. Muito bem. Sinara, fala um pouquinho do G7, porque eu acho que uma das coisas que foi super destaque na fórum foram suas entrevistas com... Você praticamente pegou todos eles e foi muito interessante durante a cobertura da CPI. eu acho que esse... Se eu tivesse que destacar algumas coisas na fórum, para além da entrevista com o Falcão, que foi maravilhosa, eu indicaria o G7, né, porque eles fizeram um trabalho muito interessante e você conseguia trazê-los, né? Acredito que a entrevista mais vista no ano, das que eu fiz, pelo menos, foi a do Randolfe Rodrigues. o Randolfe é um senador que tem muita audiência, né? E ele, de fato, estava no auge da CPI quando ele me deu a entrevista e bombou, né? Bombou. O Randolfe arrebentou mesmo. Eu, Fro e amigos e todos que estão nos assistindo, eu tenho uma trajetória de entrevistadora longa, mas eu agora passei a ser entrevistadora de vídeo, né? Eu nunca tinha sido entrevistadora de vídeo, eu era entrevistadora de imprensa escrita. Então, assim, ao longo do ano de 2020, eu aprendi, fui aprendendo, né? Ainda estou aprendendo a fazer entrevistas em vídeo. E esse formato do programão agora, para mim, para o meu perfil como jornalista, é o ideal, porque ele tem a primeira parte política e a segunda parte é a cultura, né? Que são as duas áreas que me interessam e que também dão um pouco de respiro no leitor, né? Às vezes, a gente fica, assim, cansado de tanta política, né? Eu, às vezes, até sonho que o Brasil fique bem para eu passar um tempinho sem nem falar de política, porque, realmente, é dar um abuso, né? Pela madrugada. Então, assim, eu tenho gostado muito de experimentar esse novo formato de entrevistas de vídeo e acho que agora, em 2022, a gente vai ter muita gente interessante para entrevistar também, né? Eu acho que... Espero conseguir entrevistar os candidatos, espero que consigamos. Quem sabe, né, Miro? Esse ano, a gente não concretize um sonho meu antigo, que é a mídia independente também fazer debates presidenciais. É uma excelente ideia. Porque eu estou com isso, desde 2014, que eu estou falando, gente, vamos pegar a TVT, vamos fazer o debate da TVT. Por que a gente é excluído dos debates presidenciais? Eles não vão convidar a gente, não vão. Eles nunca convidam a gente. Então, assim, eu acho que a TVT, como âncora, né? Tendo a TVT como âncora e todos os nossos canais, eu acho que a gente tem condições de fazer um debate dos candidatos presidenciais e quem não quiser ir, não podemos fazer nada, né? Não podemos fazer nada. Se o Bolsonaro não quiser ir, se o Moro não quiser ir, a gente não pode fazer nada, fazemos com os candidatos que forem. Muito bem. Teve uma primeira experiência, né? Na última eleição da TV Democracia. Isso, é verdade. E a gente fez um pool de retransmissões, né? Então, e juntando todos nós, dá uma bela de uma... De uma... De uma organização, de uma... Pelo amor de Deus, nós todos juntos... Dá mais que alguns veículos corporativos. Certamente dará, mais que alguns veículos corporativos. os candidatos precisam entender isso também, né? Porque o Boulos, ele inaugurou uma coisa interessante na campanha dele, eu acho que é bom os candidatos terem isso em mente, que foi viajar, assim, conversar com o canal de gamer, conversar com o Felipe Neto, enfim. E acho que o Lula também deu uma pisada, se me permite falar, na questão do podpá, não exatamente com games, mas a galera da periferia mesmo. Eu acho que tem uma necessidade de... Isso a gente tem feito um pouco lá no... Só colocando um pouquinho da minha parte, a gente tem tentado entrevistar esses influenciadores, o que tem suscitado alguns debates na rede. A gente tem feito esse tipo de coisa, porque acho que vai ser importante na campanha do ano que vem, sem dúvida, fortalecer os nossos canais, mas também se abrir um pouco para conversar com esse pessoal. Sim. Pedro, pode continuar. É só a vez de fazer esse balanço pelo DCM. Tá bom. Ó, dizer primeiro que eu estou muito feliz aqui, vocês falaram a respeito da importância dos documentários. O documentário é um formato muito legal. Eu acho que concordo 100% com a Gisele e com a Sinara. Eu acho que é uma oportunidade única de você fazer pauta meio sem prazo, ou com prazo mais delimitado e com mais detalhes. Teve muita coisa boa sendo produzida. Estou ansioso aí para ver o que vai ser esse do Canceli hoje. O ano para o DCM, eu até estava olhando aqui os arquivos e tentando lembrar algumas coisas. Eu vou puxar um pouquinho de sardinha para o meu lado, porque é o que está mais fresco na minha cabeça, mas eu vou lembrar dos colegas também aqui dentro. A gente teve um ano um pouquinho diferente. A gente não teve um olho tanto para documentário. A gente ainda quer fazer a respeito de alguns assuntos, mas a gente focou muito e tem dado, pelo menos no nosso público, muito resultado em coberturas ao vivo. A gente tem feito até um investimento em internet para ver se a gente consegue manter esse tipo de transmissão na rua. É uma complicação. Às vezes dá imprevistos no meio do caminho. Mas o que eu destacaria é que a gente fez... A gente teve um ano muito internacional, né? A gente teve uma live que eu considero histórica com entrevista com o pai do Assange antes dessa reversão agora de decisão, que parece que ele vai ser extraditado mesmo. A Sara Vivacqua fez uma cobertura muito boa dessa questão do processo, trazendo alguns furos, trazendo alguns materiais importantes, interessantes. E aí eu destacaria, acho que o principal furo do ano dela foi esse ex-agente da CIA, que eu não conhecia e depois eu fui pesquisar. É um cara que é importante a gente ouvir no nosso campo. Ele foi preso pela denúncia que ele fez a respeito dos crimes no Oriente Médio e foi uma entrevista super boa que ela fez. A gente fez uma legendagem e repercutiu até fora da nossa bolha dos sites progressistas. Eu acho que foi uma cobertura muito importante. A gente teve a sorte e eu fiz quatro matérias, mas a gente tem mais de dez a respeito do acervo da Operação Spoofing, que meio que está sendo uma continuação da própria Vaza Jata do Intercept. Eu fiz matérias a respeito de uma palestra do Dallagnol que ele recebeu o dobro que o Intercept tinha denunciado. Foi uma palestra de R$ 60 mil para uma cooperativa muito forte no interior do Brasil. A gente fez um furo importante do Vinícius Segala a respeito da... Ao que tudo indica dos diálogos, eles estão forjando delações. Na Lava Jato, acho que a coisa vai piorar muito, sobretudo agora que a gente tem confirmado essa candidatura a Moro e vão ser explorados esses diálogos mesmo. São sete teras de espaço. Isso até rola nas lives uma mega explicação para o nosso público que eu acho que vocês devem ter visto isso muito no ano passado que foi... Ah, libera todos os diálogos. Primeiro que ninguém tem acesso a todo o arquivo. A gente vai aos poucos liberando e tem a questão de você correlacionar com os eventos recentes. Então tem que ter uma responsabilidade na divulgação desses diálogos para não interferir no campo privado dos procuradores mesmo eles sendo essas pessoas que a gente está descobrindo aos poucos nessas conversas. mas tem uma responsabilidade jornalística enorme em cima disso de realmente olhar as conversas identificar exatamente o que foi a respeito disso. Eu estendi bastante a questão da cobertura do gabinete do ódio que eu tinha começado com um mapa no Twitter. Foi... Na verdade começou em 2019 mas eu consegui efetivamente essas informações pouco antes da CPM e das fake news e contamos uma história importante que não foi... Nem foi uma pauta que teve tanta audiência assim mas a gente contou uma das origens do gabinete do ódio que é um grupo de WhatsApp chamado Internet Livre que estava reunindo todas as figuras da direita e a gente conseguiu contar essa história com depoimentos em ON que eu considero uma vitória importante. Tem a questão da facada do Bolsonaro nessa pauta que eu fiz e o que aumenta a relevância a Gisele estava falando um pouco das nossas coberturas meio que se complementarem é importante a gente abordar todos esses diferentes aspectos sobre esse governo terrível que a gente enfrentou nesses últimos anos. Além de Assange cobertura internacional a gente tem um editor novo no DCM que é o Daniel César que tem dado alguns bastidores importantes e alguns furos até sobre a questão da possível chapa Alckmin Lula ele tem antecipado algumas coisas a respeito disso com fontes em Brasília com fontes aqui em São Paulo e tem sido uma cobertura importante que a gente tem feito. teve uma pauta que eu fiquei pessoalmente envolvido que a Fórum deu uma reportagem a respeito e depois eu aprofundei que foi aquela questão do... Eu vou dizer suposto mas não é desmerecendo a reportagem da Fórum porque eu acho que eles não têm a sofisticação dos bolsonaristas mas o gabinete do ódio cirista que o Rovai pegou aquele grupo no Facebook e eu revelei porque eu já sabia há três anos atrás só que o pessoal não me mandava as benditas provas que um empresário cirista estava querendo comprar canais de influência na esquerda isso foi uma coisa que pegou muito e foi muito interessante e a reação da candidatura do Ciro Gomes que não saiu do lugar e que foi atropelada agora pelo Sérgio Moro por fim eu queria falar é muito legal a cobertura da Fórum do G7 mas teve algumas reportagens que eu fiz aqui que foram interessantes e que foi engraçado que elas nunca foram contestadas e que causaram danos que foi uma reportagem que eu fiz a respeito de um empresário chamado Danilo Trento que tinha relações promíscuas com a Precisa Medicamentos ele acabou sendo convocado para a CPI depois que eu reportei depois os veículos do Mato Grosso reportaram repercutiram a minha reportagem ele foi chamado ele estava num avião com o Flávio Bolsonaro então foi um depoimento da CPI que foi muito bem aproveitado teve a questão do Ayrton Cascavel que era o segundo no comando do Pazuello que também foi um assunto que a gente ficou bastante em cima a gente entrevistou a ex-mulher do Pazuello ela falou com a Fórum também se não me engano foi uma coisa que saiu mais ou menos nas mesmas datas eu acho que foram coberturas importantes da CPI porque eu acho que a CPI da pandemia ela teve um aspecto legal que foi eu vi muita gente no Twitter engajada mas acho que a mídia progressista fez um papel interessante de ir um pouco além do marketing dos senadores e contar um pouco da real do que estava acontecendo nessas compras de vacina a gente com poucos recursos com muito esforço conseguiu furos importantes nesse caso da Precisa teve um que deu um dano assim que ele vai negar se eu perguntar mas assim o Amar Aziz nunca foi dar entrevista no DCM porque eu mostrei um esquema que envolvia um sobrinho do Silvio Santos e o pessoal de Manaus a respeito da Covaxin afetava diretamente ele e é uma coisa que acho que ficou meio mal resolvida e a gente ficou em cima dessas questões acho que são essas que eu lembro se eu estivesse sendo injusto com os colegas do DCM depois eles me malham nos comentários e me falem lá mas acho que foi mais ou menos isso que a gente fez no ano eu acho que teve uma coisa legal no DCM recente que foi a cobertura da viagem do Lula sim ah esqueci disso é verdade teve a cobertura da viagem do Lula foi bem legal o que vocês fizeram foi bem legal e eu acho que começou ali a gente ver a coisa que a grande mídia não mostrava zero e vocês tinham dois repórteres lá fazendo acompanhamento em Paris na Espanha isso foi bem interessante também Pedro Miro entre na bancada fechada eu acho que você já pode aí pedindo para essa galera falar de desafios né Miro não primeiro manifestar minha alegria de estar com essa moçada poderosa aqui bela sacada viu Froco bela sacada juntar aqui Gisele Nurt Sinara Pedro são experiências muito positivas teriam muito a falar então parabéns o centro de estudo só para falar um pouquinho do Barão o centro de estudo Barão Tararé o centro de estudo de mídia é um centro de estudos é um centro de ação política e de esforço de aglutinação né então ele não é um site de notícias não é um site dentro das suas condições das suas pequeníssimas condições dentro das suas berretas de estrutura tenta ajudar a desenvolver lutas pela democratização da comunicação fortalecimento das mídias alternativas e tenta ajudar no processo de organização de ações isso é que é o centro de estudos e nos alegra muito ver o que é hoje essa mídia independente alternativa contra hegemônica diabo que nome que se der a isso né porque é isso ela é hoje uma mídia o Rovai tem um belíssimo livro sobre o ecossistema da comunicação ela é uma mídia que foi se consolidando essa mídia né hoje ela é uma mídia com audiência com muita audiência disputa audiência né em vários momentos ela é uma mídia com muita produção de conteúdo e documentário é uma das produções de conteúdo mas produz muito conteúdo ela é uma mídia que continua fazendo contraponto ela faz um contraponto ao que essa mídia tradicional essa mídia monopolista empresarial né com seus interesses políticos e econômicos defende né então você pega dois assuntos em que essa mídia independente contra hegemônica alternativa progressista teve um papel fundamental nesse período agora nesse período nessa era das trevas bolsonária seja na denúncia do lavajatismo se não fosse essa mídia alternativa né inclusive alavancando as denúncias feitas inicialmente pela Vasa Jato do Intercept né se não fosse essa mídia alternativa esse assunto tava ele tava apagado na imprensa tradicional né e foi essa mídia que comprou essa briga e uma outra briga que às vezes a gente dá pouca atenção mas ela é fundamental aí tá o Nacife que né Luiz que tem um papel importantíssimo nisso que é no contraponto da questão econômica essa mídia tradicional monopolista ela pode ter discordância uma parte dela discordância com o Bolsonaro no autoritarismo porque teme ser atingido e no obscurantismo né mas ela tem concordância na pauta ultra neoliberal quem faz o contraponto é essa mídia alternativa essa mídia alternativa é que faz a defesa dos direitos dos trabalhadores da sociedade brasileira a defesa de um estado presente a defesa do SUS né coisa que essa mídia monopolista rentista neoliberal né não faz né então essa mídia ela hoje ela tem um papel nesse ecossistema né ela tem um papel decisivo decisivo né pra fazer esse contraponto né pra disputar audiência tá produzindo belíssimo conteúdo eu entro em todas essas páginas e outras mais né rede Brasil atual Brasil de fato vermelho em outras páginas né tá produzindo de estados também foi disseminando pelos estados sul 21 né turma lá do desacato de santa catarina e muita gente produzindo né muito se consolidar disputando audiência é interessante também que nessa mídia eu acho que nós tivemos um fato recente muito positivo que é o surgimento de uma mídia periférica preta muito forte também né tem feito belíssimas experiências né talvez a gente precisasse inclusive ver mecanismos de estreitar laços aprender com essa turma essa turma tá fazendo coisa muito bonita né então fico muito feliz muito feliz dela sacada de ter juntado a galera acho que nós vamos ter 2022 promete desafios muito maiores né já entrando nesse nesse tema eu acho que 2022 primeiro um desafio enorme no meu entender é manter essa mídia alternativa da da receita da condição dela planejar suas ações fazer um documentário exigir grana né produzir o que se produz hoje exige grana exige profissionais bons profissionais né nós temos profissionais hoje nessa mídia alternativa que estão despontando né que já vem de longa trajetória né mas que na mídia alternativa se projetaram você vê a recente premiação da Tereza Crovinel do Luiz Nassif não é isso né pelo comunix é um reconhecimento disso 2022 vai exigir muito mais estrutura muito mais e as indicações também Miro não foi só as vitórias ter indicado sim a sua indicação inclusive várias indicações né várias indicações importantíssimas né então 2022 vai exigir muito mais estrutura para enfrentar essa batalha porque vai ser uma batalha duríssima né nós vamos jogar contra as redes sociais do esgoto das trevas nós vamos jogar contra a mídia tradicional que vai estar o tempo inteiro procurando a sua terceira via o seu acostamento da direita né então é uma batalha exige muita grana é fundamental que a turma ajude esses canais né e nós vamos enfrentar a guerra do algoritmo nós vamos enfrentar a ditadura do algoritmo sabe-se lá qual vai ser o comportamento de um YouTube o ano que vem né de um Facebook o ano que vem né sabe-se lá o que vai ser esse negócio então é preciso investir muito eu acho que nós vamos ter esse desafio de fazer o grande debate ajudar no grande debate de ideias na sociedade brasileira eu acho que nesse sentido DCM Pedro Gisele 247 Lourdes GGN Sinara Fórum Paulo Salvador TVT Rede Brasil Atual e outros vários outros né vão ter um papel importantíssimo numa situação de mídia que está em movimento eu acho que uma marca da mídia tradicional esse ano foi o aumento da sua crise de modelo de negócios né semana retrasada a Istoé vendeu a sua gráfica vendeu o prédio da sua gráfica em Cajamar né vendeu né se desfez do prédio né a editora abriu já da Veja já tinha também hoje já nem pertence mais ao Cívidas está na mão de banqueiros então mas essa crise não é só na mídia impressa ela é uma crise que está atingindo tudo vê o que está ocorrendo na TV Globo cada dia é um anúncio de uma demissão que eles não chamam demissão é rompimento de contrato mas é demissão né então há uma crise de modelo de negócio e é uma crise existencial essa mídia ajudou a criar um monstro essa mídia chocou o ovo da serpente fascista no Brasil ajudou a criar um monstro hoje parte dela é alvo desse monstro né criaram cuervos né é parte desse monstro né e ela vive uma crise existencial né então vai ser um ano que vai exigir vai ser muito legalzinho vai ser divertido 2022 né e a mídia essa mídia independente contra hegemônica alternativa vai ter um papel da porra vai ser vai ser projetado eu acho que 2022 é o ano da consolidação e da alavancagem dessa mídia alternativa independente vai ser um belíssimo ano vocês estão de parabéns pelo trabalho que estão realizando meu microfone fechado tava muito barulho externo aqui você quer fazer alguma pergunta específica pra eles? não eu tô querendo saber o que é que eles estão vendo com grandes desafios eu também eu vou começar ao contrário agora Pedro o que vocês estão planejando pro ano que vem diante desse cenário que a gente tem? a gente deixa eu pensar aqui o que eu posso falar do que a gente tá planejando pro ano que vem eu acho que vai ser uma cobertura de pegar a gente tá pensando bastante você falou a respeito da cobertura do Lula eu tinha me esquecido de falar mas de fato foi uma coisa que marcou bastante a nossa reta final agora a gente tá pensando tanto cobrir localmente os candidatos eu acho que uma ideia de debate nos canais progressistas acho que tem tudo pra dar certo mas a gente tá de olho nesse ambiente internacional eu acho que sobretudo se você pega a própria campanha do Bolsonaro essa busca dele por formar o gabinete do ódio no Telegram buscar empresas fora do Brasil a gente tá tentando ampliar um pouquinho os horizontes a respeito disso eu não sei se eu posso adiantar muita coisa que a gente pode fazer no que vem porque não tá exatamente no meu poder de falar isso mas a gente já falou em lives que a gente quer cobrir a visita do Lula nos Estados Unidos se houver alguma pra China também a gente tem interesse a gente tá atrás é aquela coisa também depende um pouco do próprio Hard News e eu também assim, pessoalmente agora não tô nem falando em nome do DCM eu sinto um pouco de falta de fazer documentário sim o ano foi interessante nesses ao vivo mas acho que é uma coisa que a gente pode pensar pro ano que vem e os colegas também têm feito muitas coisas bacanas em cima disso deu uma travadinha não, eu tava sem áudio desculpa o que travou? não tá pra entender alguma coisa não, deu pra entender é que a rede deu uma caidinha mas a gente conseguiu entender Fih o ano que vem o que faremos depois do festão da fórum da firma olha vocês vão convidar os amiguinhos a gente vai fazer um festão de live dia 23 uma live vai entrando um monte de gente vamos fazer um festão da firma pode beber pode beber a gente não importa se vai cair a gente já tá assim já tá chutando o pau mas a verdade é isso a pandemia impediu a gente de se encontrar e a gente também tem que celebrar eu acho que uma coisa que a gente aprendeu ao longo desses dois anos muito difíceis foi que a gente precisa também celebrar a vida as coisas estão muito duras nós perdemos muitos companheiros perdemos muita gente boa querida que vai fazer falta então a gente vai fazer uma celebração daí eu tô brincando que a ideia foi da Sinara ela tem essas ideias queridas assim do campo do afeto eu gosto eu sou meio publicitária não é não ela tem ela é boa depois da festa da firma o que a gente vai fazer a gente vai fazer os seminários né eu vou eu vou dar uma uma vou desconectar completamente até o final do mês acho importante a gente dar uma descansada porque a semana o ano que vem vai ser pauleira né e até para reciclar um pouquinho as ideias né pretendo fazer uma lista das pessoas que eu quero entrevistar no programão em 2022 é dar uma atençãozinha para a família né acho que alimentar um pouquinho nossos espíritos para a batalha para a batalha como faziam antigamente os guerreiros né aquele banquete antes da batalha eu acho que a gente precisa disso acho que a gente sobre essa questão dos algoritmos que o Miro estava falando Miro eu acho que a gente vai a nossa presença vai ser tão requisitada que a gente vai passar por cima dos algoritmos sabia eu acho eu acho que a gente vai ter audiência muito alta esse ano é natural né gente é natural que em ano de eleição nós cresçamos e acho que esse ano com os canais de esquerda consolidados acho que a gente vai crescer bastante eu acho que o grande desafio é a gente fazer algumas algumas coisas mais criativas né a gente tem feito muito até por conta da pandemia essas lives que ficam esses quadrinhos como esse formato aqui que a gente está fazendo mas eu acho que a gente precisa bolar algumas coisas diferenciadas para o ano que vem sabe eu acho que a gente tem que bolar algumas coisas eu percebo nas pessoas um certo cansaço do formato live não sei se vocês concordam comigo mas eu recebo algumas mensagens de leitores dizendo até falando assim para mim graças a Deus que você continua escrevendo né a questão da escrita a questão da escrita a gente não pode abandonar a escrita eu por exemplo não posso eu não consigo abandonar a escrita porque é a parte que eu mais gosto é a parte que me sacia né quando eu estou assim naquela angústia eu preciso escrever e a resposta dos leitores é imediata eles gostam muito da palavra escrita então a gente não pode descuidar do escrito e ficar só no vídeo que é importante que é uma forma de nos dar sustentabilidade mas a gente não pode deixar de lado o escrito eu acho que a gente tem que aproveitar esse final de ano para botar nossas cabeças para funcionar e pensar nessas coisas criativas que a gente pode oferecer para o público de esquerda em 2022 sabe eu mesma vou colocar aqui meu lado publicitário para ver se eu bolo alguma coisa diferentona Gi bom vamos lá legal isso que a Sinara fala do texto que são todas as empresas que tem o site com textos e vídeos e isso muitas vezes vira um conflito porque você tem duas coisas para cuidar e duas coisas para investir tempo e mesmo que não são pessoas que estão na coordenação de nada mas você faz você dedica aquela hora para escrever um texto ou aquelas duas horas para escrever um texto ou para organizar e fazer uma live porque não dá para fazer tudo então a Sinara acho que é uma aqui que dialoga bastante o Pedro também escreve muito todos dão um jeito de circular nos dois espaços acho que isso é muito bom bem observado eu também vou tirar férias vou tirar a semana do ano novo e duas semanas as primeiras semanas de janeiro eu lembro que quando o Bolsonaro foi eleito imediatamente eu tirei férias na segunda-feira seguinte e aí eu lembro que tinha uma discussão lá no 247 mas como é que a gente vai discutir a gente tem que discutir o ano que vem e eu falei vou voltar de férias e eu ainda fui para Cuba que a internet é precária a conexão não era nada fácil eu me conectava meia hora por dia uma vez por dia então foi maravilhoso na verdade os dias seguintes a eleição do Bolsonaro dessa vez é claro que eu estou sendo mega egoísta aqui mas foi só uma boa experiência de desopilar para voltar e enfrentar um ano duríssimo como foram os três que se seguiram e então eu vou tirar férias que vai ser importante para o ano de 2022 eu fiquei espantada com o otimismo do Miro sobre 2022 ele está assim radiante sobre 2022 e eu estou tensa eu estou sei lá pensando que a coisa pode ser tão difícil tanto quanto entre bolsonaristas quanto dentro da esquerda assim acho que é muito tem um desafio imenso que é o negacionismo que são as fake news né e eu acho que elas podem estar muito mais reinventadas de uma forma que talvez a gente não esteja prevendo muito bem então eu estou bem preocupada com isso acho que esses veículos que estão aqui presentes né a mídia progressista está bem representada aqui a gente tem o cuidado de fazer o seguinte discurso a gente comete erros e a gente admite os erros né não vejo ninguém tendo problema já vi o Rovai já vi o Kiko falando sobre ó isso aqui foi um erro foi um problema e a gente não fez com intenção né um erro jornalístico como qualquer veículo comete mas a gente não produz fake news isso aqui também é jornalismo profissional na verdade não queria nem ter colocado também na frase porque eles a mídia comercial faz essa comparação de uma forma muito injusta sendo que todos aqui são profissionais todos aqui são jornalistas formados ou não nem importa né mas praticam exercem o jornalismo e então a gente faz isso de forma muito responsável e até na hora de admitir o erro faz também de forma muito mais responsável o 247 tem um plano para o começo do ano sobre isso que eu acho que vai ser bem importante eu espero que faça que seja bastante compartilhado que tenha bastante engajamento que a gente já tem um a gente financia um projeto de doutorado na UF que é sobre negacionismo na área da saúde então tem um pesquisador que é o Reinaldo que é super dedicado lá na Federal Fluminense e ele é praticamente coordenador ali de uma rede chamada Conecta que tem alguns pesquisadores que atuam na área das fake news né e a gente está fazendo em parceria um curso que assim qual que é a diferença do curso de veículos grandes veículos de imprensa da media hegemônica eles tem algumas ferramentas e profissionais dedicados a dizer o que está correto o que é verdadeiro e o que é falso né e isso é importante né não estou dizendo não estou de forma alguma desmerecendo esse trabalho acho bem importante e de certa forma é usado para combater ali as informações que chegam no zap mas é uma gota no oceano né porque você pega um conteúdo para dizer se é falso ou verdadeiro e tem pesquisas que indicam qual é o percentual atingido daquela verificação de fato ou seja quantas pessoas tiveram acesso a fake news e quantas pessoas tiveram acesso a ao desmerecimento da fake news é então isso é muito baixo muito baixo e mesmo que se chegasse no grupo que acreditou na fake news essas pessoas podem falar mas é a folha que está dizendo entendeu é o globo você vai acreditar então tem um resultado que é questionável ainda né é um alcance muito limitado qual que é a nossa ideia em parceria com a academia em parceria especificamente com a UF e com esse pesquisador é montar um curso para que as pessoas tenham um outro olhar quando leem a notícia então elas vão com base nessas aulas de professores super especializados nisso pesquisadores renomadíssimos né está sendo montada uma grade muito legal de peso mesmo e essas pessoas vão poder ter um senso crítico vão adquirir um senso crítico para ler as notícias e aí não é só a fake news do robô é a fake news do jornal nacional também então que viés que está sendo dada essa matéria e o que a Globo está querendo dizer ou a Folha enfim está querendo dizer quando traz só um lado da notícia né porque eu não estou sabendo qual é o outro lado que só o 247 a Fórum a IGN ou a DCM estão dando então a gente está montando isso e na verdade a Rede Conecta está montando e o 247 vai entrar com o público né e com a transmissão a gente vai fazer isso vai ser de graça e tem uma segunda etapa desse curso deve começar em fevereiro tem uma segunda etapa que é a de rede de brigadistas né porque brigadistas porque é pagar incêndio mesmo então essas pessoas podem escolher ser multiplicadores e depois que elas fizerem o curso aí tem uma segunda etapa que elas vão participar de um grupo específico tudo voluntário mas para atuar ao longo do ano combatendo negacionismo então é isso interessante eu sacaria isso para 2022 a gente quer muito colocar computadores de favela nessa rede de brigadistas né passar lá para as favelas de São Paulo de Rio de Janeiro enfim de todos os estados é muito importante né Gisele incorporar as pessoas das periferias que foi aliás um grande problema da eleição em 2018 muito bem apontado pelo Mano Brown na época né muita gente do nosso campo não entendeu mas eu acho que ele apontou bem eu acho importante mesmo essa busca né de colocar as pessoas e por isso que eu acho que é importante a criatividade nesse momento né Gisele até por isso é importante para a gente capturar essas pessoas que não tipo Lula fez com aquele pessoal do do Podpá acho aquele tipo de coisa muito importante para a gente não é furar a bolha eu acho que não é exatamente esse termo é ampliar o nosso alcance só um comentário que interessante inclusive o nome Gisele a CUT está criando fez a sua primeira leva né de formação com a sua rede né a rede CUT de criar brigadas digitais da CUT para fazer essa disputa e chama brigadas digitais legal está todo mundo conectado então é interessante né quando a gente a gente aprende com os erros ainda bem né e a ideia é exatamente por aí a gente conseguir distribuir conteúdos e também receber conteúdos de modo a procurar enfim a verdade né deixar que a fake news se espalhe mas ao mesmo tempo fazer a disputa das pautas da classe trabalhadora então é bem interessante e como é que se constitui o projeto é os formadores né os dirigentes enfim são formados e eles formam nos seus estados nos seus ramos outras pessoas e cada um tem o compromisso de construir uma brigada perfeito então é bem bem interessante e é legal saber que vocês também estão indo nessa linha que a gente vai talvez a expectativa do Miro né essa esse otimismo do Miro esteja de fato sentindo que a gente não está de braços cruzados a gente está analisando o cenário e está dizendo opa 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 a gente não pode ser pego de novo né da forma tratorada que fomos no ano de 2018 Lourdes GGN GGN o GGN depois de dois nós tivemos há dois anos atrás um ataque na nossa na nossa plataforma um ataque hacker então nos últimos dois anos nós ficamos toreando quantidade de problemas que 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 vieram com esse ataque né então fora do ar dificuldade de acesso e tudo mais então acabamos 2021 com um site novo que entra na próxima semana isso significa que vamos respirar aliviados poder trabalhar sem ter que ficar brigando com a tecnologia a tecnologia vai trabalhar conosco dessa vez então esse esse é o grande ponto para para 2022 poder trabalhar então temos eleições temos eleições e vamos nos dividir entre os temas principais nós não conseguimos simplesmente abraçar todos os candidatos não vamos conseguir mas podemos abraçar temas o que aquele tema está dizendo além disso no youtube nós estamos com alguns programas já já instalados e indo bem de economia de meio ambiente de justiça de geopolítica então fazer crescer essa 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 rede de de informação de informação qualificada porque é por tema né então é informação qualificada não é não é um jornal que dá tudo mas é são temas específicos em economia justiça geopolítica e meio ambiente então são parcerias que deram muito certo agora em 2021 e nós pretendemos levar adiante em 2022 são parceiros fizeram um trabalho estupendo assim eu aprendo a cada dia com esse pessoal e fazer novas novas novos contatos novos novos pegar por temas mesmo é trazer temas que possam ajudar a reconstruir o país porque nós estamos nós estamos caminhando para a beira do precipício se dependendo de quem ganhar nós pulamos nós pulamos então é trazer um pouco dessa 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 temática da reconstrução o que é possível fazer para a retomada das rédeas do país retomada do desenvolvimento retomada do social né eu acredito uma coisa que o Miro falou me chamou muita atenção porque é uma coisa que eu eu Lourdes não eu GGN mas eu Lourdes acredito muito a questão do algoritmo então assim não sabemos o que o YouTube e o Facebook vão fazer para o ano que vem para nos derrubar que já fizeram modificações nesses últimos dois anos que tiraram completamente a visibilidade nós tivemos que quantas vezes nós tivemos que galgar de novo e conseguir de novo ter ter alguma alguma relevância nas redes né o que fizeram se tinha um termo eles derrubavam a gente se tinha um uma imagem X derrubavam a gente então nós lutamos esses dois anos nós todos todos os veículos de progressista lutaram para se manter nas redes com 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 essas novas normas que eles iam nos impondo nos impondo e só caía na gente essas normas não caíam na mídia corporativa então assim eu acredito que esse ano vai ser o ano também do desafio de fazer com que nosso leitor ou nosso seguidor de YouTube de Facebook se acostume a procurar os nossos sites porque se eles não dão relevância para a gente o nosso leitor tem que dar relevância para a gente porque quando ele entra no nosso site o Google não derruba a nossa relevância ele não consegue porque é por é por é por visitas é por é pesquisa é orgânico então é o nosso desafio maior entre cobrir eleição cobrir os grandes temas fazer documentário nós todos nós todos vamos ter que colocar para esse esse leitor a importância dele na nossa subsistência não só contribuindo mas nos procurando na internet para que a gente passe a ter mais relevância e possa aparecer em primeiro como merecemos porque nós nós fazemos um trabalho que é espalhado mas é espalhado assim quando espalha no Facebook quase ninguém entra né então você vai lá a matéria tem 500 compartilhamentos e ela tem 300 leituras então assim está faltando está faltando engajamento maior do nosso leitor do nosso seguidor para que a gente realmente passe a ter essa importância dentro da mídia e possamos fazer o nosso trabalho porque é de formiguinha mas é nosso e é feito com amor e com seriedade é isso aí que eu queria falar eu estou sempre fechando o microfone e esquecendo que eu estou fechando e isso que a Lourdes fala e a Sinara fala também vai ser muito importante o ano que vem gente porque assim primeira complexidade dos debates né a quantidade de meias verdades que existem ler bons textos jornalísticos nos ajudam a também fazer o debate nos ajudam também a fazer o bom combate né contra a Seic News se você só lê o lead e compartilha você não está ajudando porque você não está se formando e informando para poder fazer a disputa então acho que isso é muito importante eu acho triste a gente escrever um texto ter cuidado com aquele texto com a pesquisa com as informações e as pessoas não lerem tem que ler os textos aqui tem gente que escreve muito bem né então a gente precisa ler para também poder fazer essa disputa gente nós estamos chegando no final eu vou dar um giro para vocês se despedirem desejarem ano novo para essa rede que nos alimenta né que a gente também alimenta porque uma coisa muito legal da mídia independente é isso a gente sabe que do outro lado da tela né tem um leitor tem alguém tem gente querida que sempre nos acompanha né e a gente está aqui não não trazendo a verdade a gente está aqui contribuindo com o diálogo então eu quis encerrar esse programa com aquilo que que nos a nossa essência a nossa essência é essa mídia independente é essa mídia com dificuldades com criatividade com responsabilidade então eu escolhi claro que não deu para trazer todo mundo mas escolhi canais que eu acho importantes relevantes né e que poderiam contribuir com esse debate Miro Gi vou na sequência Miro Gi Sinara Lourdes e Pedro Adorei participar do papo excelente sacada falou belíssimo time baita dia Pedro Lourdes Gisele Sinara baita time timaço de primeira meu otimismo é um pouco o seguinte com o golpe de 16 muita gente achou que a mídia alternativa independente não ia aguentar o tranco né teve muito bicho agorento da mídia tradicional que dizia não vai fechar não fechou né se consolidou passou a disputar audiência está produzindo um belíssimo conteúdo lógico todos nós temos nosso zero mas está produzindo um belíssimo conteúdo né então acho que nós estamos melhor situados o ano que vem vai ser uma guerra aí eu já não tenho tanto otimismo não eu acho que vai ser um negócio sangrento espero que não seja no termos literais né acho que vai ser um negócio encarniçado uma batalha duríssima uma batalha duríssima nesse terreno da mídia eu acho que essa mídia essa que está expressa aqui né nessa belíssima sacada da essa mídia tem todas as condições de dar uma belíssima contribuição depende também da galera né compartilhar depende da galera né distribuir depende da galera ajudar bancar né essa mídia vai ter muito mais força para enfrentar o ano que vem é isso adorei o papo parabéns bom eu também adorei o papo parabéns por essa organização aqui foi ótimo num tempo muito bom também e saber tudo que os colegas estão fazendo é bom relembrar né o que aconteceu no ano e a gente não só sobreviveu né como a gente teve o o negócio reinventado né vocês lembram que quando veio o golpe todos esses veículos se reinventaram em termos de negócio mudou a forma de publicidade todos criaram suas campanhas de assinatura aí veio o público que a gente nem sabia que existia em termos de é de estar disponível para contribuir né a gente não sabia que esse potencial era tão grande então a gente se reinventou e se precisar a gente se reinventa de novo é apelando aí a criatividade tão defendida pela Sinara eu acho que 2022 é um ano muito delicado né por todas as adversidades que vão surgir mas a gente também é muito valente e vai enfrentar todas elas a gente pretende ampliar o diálogo aqui é bom se fechar com o Alckmin a gente quer trazer o Alckmin se tiver para ouvir né se tiver candidatos de direita que são que não são fascistas a gente quer trazer para ouvir também então a gente quer fazer esse pool de entrevistas com candidatos de uma forma que nos nos leve para essa imagem de que a gente só cobre um lado não a gente cobre todos os lados mas a gente faz as outras entrevistas de forma crítica também né a gente faz perguntas que mostram ali a nossa visão crítica sobre aquela postura sobre aquele político e acho que é isso que vai conduzir aí o ano de 2022 vai nos trazer mais credibilidade também é isso obrigada obrigado a todo mundo adorei estar com todo mundo obrigada eu trouxe o André Janones no fórum sindical para uma entrevista e a galera ficou tudo assim né como assim o André Janones eu falei gente o cara que mais dialogou sobre o auxílio emergencial foi o cara que quebrou a internet nesse tema você não vai ouvir o que ele tem a dizer e ele foi interessante porque ele também estava disposto a ouvir e eu coloquei ele para conversar com o petroleiro enfim com uma galera que ele não dialoga né então eu acho que vale a pena assim se é de um campo que não é um campo fascista a gente ele disse uma coisa muito interessante que o Bolsonaro privatizou até Deus e é verdade a gente tem que recuperar né todas essas coisas para cá que privatizou a bandeira privatizou Deus tudo virou referência para o fascismo e não são deles então foi legal a gente fez um pouco mapeou com ele um pouco a incidência porque a incidência dele na rede com o auxílio não existe não teve ninguém nenhum político que teve a incidência que ele teve o Malini fez os gráficos e é muito impressionante a capacidade que ele tem de dialogar então a gente também precisou ouvir essa galera eu tinha falado Sinara Mourdes e Pedro não lembro mais mas pode pode ser nessa ordem bom eu espero eu espero que a gente continue estava aqui falando com vocês e dando uma olhada tu via ali o pessoal do pessoal reclamando da história do Alckmin cara eu espero que a gente consiga conversar um campo amplo do progressismo brasileiro contra Bolsonaro precisa conversar eu acho que não existe mais espaço para PCdoB PSOL PT e PCdoB no mínimo brigarem sabe eu espero que isso também reflita na nossa mídia alternativa que a gente saiba somar ampliar nossos públicos lutar acho que todo mundo aqui tem em comum a vontade e o desejo de ver o Lula voltar à presidência do Brasil como solução imediata para os nossos problemas e sobretudo tirar o bode maligno da sala aquela expressão tirar o bode da sala eu falo tirar o bode maligno da sala acho que essa deve ser a nossa prioridade em 2022 e temos que contar com os nossos seguidores e leitores para isso espero eu fiz até um meme falando que eu espero que 2022 seja o ano que nós botamos Bolsonaro para correr é a minha prioridade se por um acaso as pesquisas modificarem e tiver outro candidato com chance de derrotar o Bolsonaro eu vou seguir esse candidato menos o Moro menos o Moro que é igual claro menos o Sérgio Moro porque ele é igual o Bolsonaro para mim eu acho que ele é pior ele é igual o Bolsonaro se num campo do da coisa vou até isolar aqui na madeira ficasse Moro e Bolsonaro com certeza eu faria o Ciro Gomes e iria para Paris não Moro eu não voto de jeito nenhum mas não vai acontecer isso acredito que o Lula é o candidato realmente com mais chances as pessoas tem memória de um país onde a gente foi muito mais feliz do que hoje e eu aqui no meu cantinho no Socialista Morena na Fórum no 247 eu vou trabalhar para isso acho que o Brasil merece se livrar de Bolsonaro em 2022 junto com a Covid-19 as duas pragas que nos assolam Bolsonaro e Covid-19 obrigada querida Lourdes e Pedrinho Ferra está fechado Lourdes seu microfone sem áudio é que eu estava contando segredos gente então para 2022 Bolsonaro ele privatizou Deus e a bandeira então a nossa nossa grande meta aí é reestatizar Deus e a bandeira que Deus é brasileiro não é bolsonarista para quem crê para quem não crê Deus é Deus é nosso amigão chapa parça e a nossa bandeira jamais será do Bolsonaro ela é feia mas ela é nossa ela é nossa e nós vamos continuar lutando para que ela volte a ser do povo brasileiro então eu desejo para todos para todas e todos um 2022 de muito fôlego porque a luta que vem não é fácil mas é possível desde a conversa com o vizinho bolsonarista até o apoio aos progressistas até fazer campanha na rua para o seu candidato que seja que seja de centro-esquerda centro para a esquerda de preferência para a esquerda porque a luta que vem aí só com muito muita coragem para retomar tudo que a gente tem que retomar e como a Sinara se tudo der ruim eu pego a minha malinha vou para a posta de caudas ninguém vai pegar mala nenhuma gente não vai dar ruim Pedro a gente vai lutar para não dar ruim não vai vamos lutar sim eu queria endossar achei muito legal a conversa com vocês achei legal também rememorar as coisas que a gente fez no ano lembrar também uma coisa importante para o ano que vem que ao que tudo indica vai ser complicado mesmo a gente ter solidariedade com os colegas a gente não foi esse ano mas foi em 2020 eu levei uma ameaça de morte pelo meu WhatsApp e a gente viu outros exemplos se repetirem nesse ano é bom a gente ficar atento e ter solidariedade mesmo com os colegas enfim a gente tem veículos diferentes de comunicação cada um aborda a pauta de uma forma mas é uma coisa é um perigo que todos nós temos eu achei interessante essa iniciativa de educação contra as fake news eu acho que é um debate que vai se aprofundar bastante no ano que vem lembrando que eu acho que não vai ser acho que é uma maneira de piroca gente foi o ensaio inicial a gente vai ter que estar pronto aí para de fake para uns baratos mais loucos que vão surgir no ano que vem preparados até jornalisticamente para a gente desmentir isso para fazer uma coisa que vai muito além a mídia corporativa inventou essas agências de checagem mas acho que a gente tem que responder com bom jornalismo mesmo a gente vai ter que fazer um trabalho bem mais complexo acho que para o ano que vem você falou disso eu lembrei do Marcelo Heiler da Fórum foi ameaçado de morte e foi muito pesado eu já fui ameaçada de morte também esse fascismo ele já está um bom tempo viu gente um bom tempo e não foi e assim até um bombeiro fez esse tipo de ameaça eu consegui mapear quem era então geralmente vem das forças policiais essas mais pesadas mas a gente precisa realmente estar atento forte e solidário eu queria agradecer imensamente Miro Pedro Lourdes Sinara Gisele Gisele venha mais vezes por aqui Lourdes querida Pedro vamos estar juntos muito juntos e vamos vencer a barbárie como diz a Sinara dois vírus malignos a Covid e o cu de grude a gente vai se livrar dessa coisa agora sim é preciso também a gente ter muita consciência que ele é gelula significa restabelecer a civilidade né começa por aí mas o nível de destruição foi muito grande reconstruir esse país vai precisar de muita paciência muito trabalho né não vai ser da noite para o dia não não se destrói o Brasil como se destruiu do golpe para cá nos direitos da classe trabalhadora nos direitos sociais na nossa capacidade produtiva então recuperar isso vai ser bastante complicado e a gente vai ter que estar junto então eu desejo a todos vocês e a todos vocês que estão nos assistindo né um excelente final de ano cuidem-se a Covid ainda está aí é bom a gente festejar etc mas com cuidado né e energia muita energia muita vida muita luta para 2022 beijimento beijão beijão boas suas danças moças beijão 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 Legenda Adriana Zanotto